Amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Estamos pelo sertão de Pernambuco, passeando, dando uma volta aqui na nossa cidade de Salgueiro. Olha que coisa bonita aqui abaixo, que chácara bonita, né? Bem bonito, um lago bem bonito, tá tudo cheio. Olha, lugar bonito, né? O nosso sertão, isso aqui é parte da nossa querida cidade de Salgueiro, em Pernambuco. E a TV Vaqueira hoje tem muitos vídeos, eu aproveito, convido a todos a nos acompanhar durante todo o dia. A gente tem vídeos na nossa página da TV Vaqueira, temos vídeos no nosso YouTube da TV Vaqueira. Então você aí que está nos acompanhando, dê uma olhada também no nosso Instagram, sempre a gente está botando vídeos. Lugar bonito, né? Então esse é o nosso sertão de Pernambuco. Eu hoje estou fazendo muitos vídeos para todos vocês, tem vídeos aí na natureza. Então você aí que gosta do nosso trabalho, vai lá no nosso YouTube, vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook e vai vendo aí o nosso sertão bonito. Olha, as estradas estão tudo bem molhadas, olha, choveu bem, viu, nessa região. Choveu bastante aí esses últimos dias. Olha que lindo, né? Muito bonito, olha a cidade lá embaixo, uma panorâmica da bela cidade de Salgueiro. A gente está aqui bem na área urbana, né, de Salgueiro. Meio área urbana, meio área rural, mas afastado um pouquinho. Trazendo aí imagens para todos vocês do nosso sertão, imagens bonitas da nossa querida Salgueiro. Que lindo, né? Sertão bonito, viu? É bonito o nosso sertão de Pernambuco. Então, gente, a gente manda aquele abraço aí a todos vocês. Curta aí o nosso trabalho hoje durante todo o dia, tem muita coisa, muita matéria boa para todos vocês. Um abraço, gente. TV Vaqueira, o Sertão se liga aqui. Tchau, gente!